Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra os igutos selados do demônio. Subjulga-vos, Deus, instantaneamente. Vos pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, respetai no inferno a Satanás pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salva. A vós, bradamos, agradados, filhos de edos. A vós, espirando de emeno, chorando nesses vários lábios. E após a defogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos, a nós vão ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus bendito e o fruto do vosso vento. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre-viste Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão. Retire de Satanás, me aconselhe coisas vãs. É mal que me oferece e bebe o mesmo que eu veneno. Chagas abertas, corações feridos. Sã de Cristo está em plenomas do perigo. Chagas abertas para ações feridas. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão. Por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não usam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão. Por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não usam. Amém. É a mesma alegria que hoje a gente fala de dois temas importantíssimos, quando a gente fala da vida do Carlos Arcutis, que é confissão e eucaristia. Vocês devem estar até perguntando, por que esse cara está com essa tarja preta e não tem ninguém? Igual eu expliquei ontem, a gente está tendo algumas dificuldades, fiz algumas postagens, e a gente está com outro parceiro nós de missão, que é o Revigorados para o Espírito. Então, a gente está salvando as lives no Instagram do Revigorados e postando no nosso YouTube. Então, a gente não pode esmorecer. Quando a gente fala de evangelização, a gente não pode parar na dificuldade. E eu gostaria já de falar do primeiro tema, que é a questão da confissão. Que nós não damos muita atenção. A nossa irmã Silvina, eu não sei se ela é do México, ela está sempre conosco aqui. Salve Maria. Depois você podia falar qual foi o seu país aí, só para a gente se situar. Porque tem muita gente, muito espanhol conosco aqui. O Carlos, ele falava uma coisa muito forte para a gente. Que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Porque ele falava uma coisa que é muito certa. A gente não entende a complexidade da nossa alma. A nossa alma, ela é muito complexa. Mas como eu posso compreender a complexidade da minha alma? Através da confissão. Porque a alma humana, ela é muito complexa. E eu preciso constantemente estar em contato com esse sacramento. Porque cada vez que eu confesso, eu estou ativando o meu batismo. Eu estou reativando aquilo que é. Todas as promessas de batismo. Porque o batismo, ele vem para limpar. Ele vem para limpar toda a sujeira, todo o pecado. E constantemente a gente precisa de estar renovando essas promessas do batismo. E para eu renovar, eu tenho que buscar essa confissão. Eu vou trazer algumas passagens aqui que fazem a gente compreender melhor a importância da confissão na nossa vida. E eu vou trazer algumas passagens até de Santo Agostinho. Que fala que quem confessa os próprios pecados está em harmonia com Deus. Deus acusa de teus pecados. Se te associa a Deus, destrói o que fizeste para que Deus saiba o que ele fez. Ou seja, eu preciso de estar em harmonia. Ou seja, sempre preciso estar confessando. A nossa alma, ela é muito complexa. Não dá para, tipo assim, eu só confessar uma vez no ano. A gente deveria confessar a Nossa Senhora, em fato, quando eu pedi para a gente confessar pelo menos uma vez. Eu não sei se vocês sabem, mas o Carla Curtis, ele tinha uma devoção muito forte por Nossa Senhora, de Fátima. Inclusive, ele fazia visitas constantes. E para eu entender essa importância dessa confissão, eu preciso de estar sempre buscando essa confissão. O Carla Curtis falava o seguinte, Um balão para subir bem alto necessita despojar-se de tudo aquilo que pesa. Pois assim faz a alma para levar-se ao céu, necessitando tirar pequenos pesos que são os pecados veniais. Se por acaso existe um pecado mortal, a alma cai sobre a terra. E a confissão será como fogo, o mesmo fogo que faz retornar ao céu o balão. É preciso confessar-se frequentemente, porque a alma é muito complexa. E assim, eu fico encantado com a sabedoria do Carla, porque como esse menino, ele fez uma associação tão bela. Porque a gente, para a gente se elevar, porque o inimigo ele quer constantemente, ou eu esteja em pecado venial, ou pecado mortal. Porque quando eu me dou um pecado, que eu me coloco numa zona de perigo. Porque pode ser assim, que eu morra em estado de pecado. E os pecados veniais também têm as suas pendas, que não são pendas leves. Então a gente precisa constantemente estar confessando. Ele dava a sugestão de toda semana. Ele até visitou o lugar que o Padre Pio ficava, e o Padre Pio também tinha uma linha de raciocínio parecida. O Padre Pio falava o seguinte, a confissão, que é a purificação da alma, deve ser feita ao menos uma vez por semana. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de sete dias. Isso vai de enquanto até uma passagem do Evangelho, que fala que o justo peca até sete vezes ao dia. A nossa alma é muito complexa. Eu sei que a gente está em tempo de pandemia, está bem raro. O Papa tinha até liberado essa questão da confissão. Se eu não me engano, está tudo ainda como se fosse estado de emergência. Mas o Papa, na própria encíclica que ele soltou, ele vem reafirmar a nossa necessidade de estar buscando a Deus. Porque a gente não pode acostumar com essa coisa virtual. Porque os evangélicos, nossos irmãos e os protestantes, eles têm muito isso. Ah, que eu falo direto com Deus. Não existe isso. Não existe esse negócio. Ninguém tem o WhatsApp de Deus. Imagina que ia ser bom. Ah, Deus, eu acabei de fazer tal coisa. Eu acabei de xingar meu irmão. Mas, na prática, a gente sabe que não funciona assim. Vamos colocar aí o presidente da República no seu país. Você pode querer falar com ele. Mas eu te garanto que você não vai conseguir falar. Você vai ter que pedir uma audiência. Porque é uma autoridade. Imagine com Deus. Então, Deus criou. Ele quis deixar para o sacerdote. Ele quis que fosse o sacerdote, esse intermediário. Então, o sacerdote é o próprio Cristo. No Diário de Santa Faustina, fala isso. Fala justamente dessa questão da confissão. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui. Mais ainda sobre a confissão. Aqui, a passagem. Consegui achar. Filha, quando te aproximas da santa confissão, dessa fonte da minha misericórdia, sempre desce na tua alma o meu sangue e a água, que saíram do meu coração e enobrecem a tua alma. Cada vez que te aproximares da santa confissão, mergulha toda na confiança, mergulha toda na minha misericórdia com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a confiança da minha graça. Deve saber que sou eu mesmo quem espera por ti no profissionário. Oculta-me no sacerdote, mas eu mesmo atuo na alma. Seu próprio Cristo falando para a santa Faustina. Ela que foi a secretária da misericórdia. Inclusive, nós comemoramos ela na segunda-feira. Então, olha para você ver como é forte essa passagem, essa revelação de Jesus a santa Faustina. Porque ele fala que pode ser o sacerdote, mas às vezes a gente começa a falar assim, ah, não, mas eu não vou aproximar de determinado sacerdote, porque ele é pecador. Ele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. A gente não tem como conversar direto com Deus. Deus, ele quis esse intermediário. Da mesma forma, você não consegue uma audiência com o presidente da República ou com qualquer outra autoridade. Você tem que marcar. Da mesma forma, para você conseguir falar com Deus, você precisa de um intermediário. Ou você vai falar com o santo. No caso da confissão, é somente o sacerdote. Deus confiou esse ministério aí. Não cabe a nós querer mudar. Foi vontade de Deus. Isso aí não é... Isso não é... Isso não é eu que estou falando. Lá em Romanos diz o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração, que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Pois com o coração crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. No Salmo 32, 5, vai nos dizer, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não me cobri minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então é o Senhor que pode... É só Ele que pode perdoar os pecados. Na carta de São João, vai nos dizer também, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e não se purificar de forma injustiça. Então, gente, pode ser que é pecado mais terrível, você precisa apresentar Ele diante do sacerdote. Porque tem muita gente, o Senhor vai colocando que tem muita gente, está faltando esse perdão. Está faltando esse perdão. E como eu vou me aproximar, dificilmente você vai chegar, imagina, vou dar um exemplo, uma pessoa que trabalha no campo, ou até mesmo dentro de uma oficina, como é que ela já chega em casa e já senta para comer, tomar café? Ninguém faz isso. A primeira coisa que você vai fazer na hora que você chegar na sua casa é tomar um banho. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega na casa do Senhor, que a gente se aproxima da refeição, que é a Eucaristia, eu tenho que tomar um banho antes de participar da refeição. E esse banho se chama confissão. Confissão. Se você, por exemplo, se você confessou hoje, aí você é como um guu bacana, aí amanhã você vai e peca, você precisa de confessar de novo. Você não pode se dar ao luxo, ah, eu vou esperar mais um mês, porque os fatos começam a te marcar. Eu tenho um ciclo aqui que eles me perguntam, tem quanto tempo você não confessou? Passaram até uma semana, e tem uns que olham com um cara torto também. Eu não estou nem aí, eu preciso confessar hoje. Eu tenho, sim, que emendar meus pecados, mas o justo peca sete vezes ao dia. Às vezes a gente pega sem perceber, às vezes se xinga, por exemplo. Antes daquilo, eu estava vendo o jogo cruzeiro, eu estava segurando para não xingar, porque o time só perde. E o demônio, ele vai pegando a gente nessas pequenas ocasiões, que chama pecado venial. Às vezes ele não quer, ele não vai jogar, ele não joga o anzol sem a minhoca. Ele vai, ele joga um alimentinho, joga uma... Não, não tem nada a ver, não. Você só viu uma foto ali, né? Não, não tem nada a ver, não. Você parou ali, não, isso acontece, você é homem, né? Da mesma forma a mulher. Mas ele vai nos... Ele vai nos entrelaçando nos pequenos fios, sabe? Até que a gente esteja acorrentado. E tem pecado que eu vou te falar, você não vai se libertar dele logo de cara. Você vai precisar de confessar muito, você vai precisar de fazer muito jejum, você vai precisar de fazer muitas renúncias. E tem coisa que não é do dia para a noite. Eu tenho, assim, de caminhada, vamos colocar aí uns... Eu coloco uns seis anos, mas que eu... Minha experiência com Jesus começou em 2012. Então, vamos colocar que são quase oito anos. E tem coisas que ainda eu luto. Por isso que São Paulo vai nos dizer para a gente tratar duramente o nosso corpo. Porque se a gente fazer carinho demais, se a gente... Assim, eu estou com vontade... Por exemplo, essa semana eu estou com um chocolate muito bom que eu estou comendo. Eu fiquei com vontade a semana inteira, mas eu tinha já feito uma promessa comigo mesmo que eu não vou comer esse chocolate. Mas eu estou com vontade. e é nessas pequenas vitórias que a gente começa a ganhar domínio do nosso corpo. Porque se a gente fizer tudo que o nosso corpo quer, a gente vai fazer tudo. A gente vai usar droga, a gente vai comer demais, a gente vai... Porque a carne, ela não vai deixar... A carne não tem esse sentido do espírito. Quem que tem que trazer esse sentido espiritual de corpo, alma e espírito, fazer-se bem bolado, é nós mesmos. Por isso que Deus nos doutor de raciocínio, pensamento, é para que a gente possa fazer diferente. Porque senão ele criava a gente com o cachorro. O cachorro mira o cachorro e vai. Independente se você nunca viu ela na vida. Então, é para criar esse discernimento, mas não só no sentido de sexo. E hoje, na primeira leitura, é até muito interessante que o Senhor vai nos dizer que lá em Gálatas, que ele fala assim, eu fico espantado que vocês começaram agora e já está largando, já está indo embora. E quantas pessoas que começaram a seguir o caminho de Cristo, tiveram uma experiência, agora está dando meia volta, capando o gato da igreja. Porque realmente, tem hora que você entender, pô, mas o que está rolando? Né? Tipo, antes eu era um cara que ia para as festas, tinha muito amigo, aí você começa a seguir a Deus. Começa a sumir, primeiramente, as pessoas, porque as pessoas vão ver que você está rezando demais e tem muitas pessoas que nem deviam estar na sua vida. E o Senhor começa a fazer uma limpa, uma faxina. Eu até lembro que quando eu comecei minha caminhada, uma das etapas da minha caminhada foi a questão do... a questão da... foi a questão do... foi a questão da... foi uma visão que uma senhora teve minha num grupo de lação, que era Nossa Senhora passando a vassoura na minha vida. E logo depois eu vim me consagrar a Nossa Senhora e de fato isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. ela começou ainda a faxina, essa faxina está durando até hoje. Tem mais duas passagens interessantes sobre esse tema da confissão, que eu acho que depois a gente já pode ir para a Eucaristia, mas ambos os sacramentos eles são totalmente interligados. Lá em Provérbios vai nos dizer quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona enquanto a misericórdia. que eu já vi padre dando testemunho que tem pessoas que o cara traia a mulher dele na quarta e já marcava a confissão na quinta. E toda semana era assim, mas ele não abandonava o pecado. Então, meu amigo, não adianta confessar, se não tem arrependimento de coração, não adianta. Não tem como passar Deus para trás. Se você não quer mudar de vida, de fato, não adianta você fazer isso. Deus não é igual no Chaves que você virava sem querer, querendo. Não, não tem isso. A gente sabe que o corpo, a gente sabe que a carne é fraca, mas a gente também sabe que pecado não é vitamina. Ninguém ficou mais forte pecando. Então, por isso que constantemente a gente precisa de confessar. A gente precisa de se entregar a Deus, porque é só assim que a gente vai conseguir essa prosperidade. E Santo Agostinho também nos dizia, quem não crê que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe será o perdoar os pecados. Todo homem que pensa ser impossível seus pecados lhe serem perdoados com seu desespero torna pior do que antes. Então, é na igreja que a gente vai resolver as coisas, gente. Não é no boteco, não é saindo para a zona, não é ser traindo seu marido, a sua esposa, não é assim. Não é ser buscando fuga. O mundo vai te oferecer fugas o tempo todo. O que é fuga? Eu fugi da realidade. Eu estou fugindo da dor e buscando prazer. Mas, de fato, eu preciso de mim enfrentar. Porque eu posso ir lá, sim. Eu posso ir na zona, eu posso beber, eu posso usar droga, eu posso trair, eu posso sei lá, eu posso até atentar contra a minha própria vida, mas na hora que eu encostar a minha cabeça no travesseiro, é o Antônio e o Emanuel juntos. Não tem jeito. Não tem como você fugir de você. Você vai buscar a fuga, você vai buscar uma anestesia. É uma anestesia, ela dura durante algum tempo, mas depois vem a dor. Ou você tem a opção de querer resolver tudo em Deus. É o que eu aprendi. na alegria, eu estou lá na igreja. Na tristeza, também estou lá na igreja. Na saúde, eu estou lá na igreja. Na doença, eu estou lá na igreja. É um casamento. É um casamento. Então, eu já fui, eu sou de missa diária, graças a Deus. Não vai ficar no carro, não, mas já tem anos. Foi até aí onde me apresentaram ele. E já teve situações declaráveis, cheguei arrasado, de morte, gente querido meu, mas eu fui na missa. porque naquele momento eu vi que eu não dava por mim mesmo. Eu vi que eu poderia também unir o meu sofrimento, entregar o sofrimento, aquele sofrimento que você está passando. Não busca fuga. Entregue ele aos pés da cruz de Cristo. É só ele que pode curar as feridas. Não tente resolver as coisas da sua maneira. Isso só vai acumular sofrimento. entrega ao sacerdote. Eu lembro da minha primeira confissão depois que eu me converti, parecia que eu tirei tipo umas duas toneladas das minhas forças, porque era muito pecado. Eu lembro que depois eu fui mais umas duas vezes nesse parque, depois eu acho que eu nem quis mais viver, porque todas as forças é pesado. Mas eu comecei. E eu tenho até uma outra coisa que é muito importante. Eu descobri recentemente por uma grande libertação que aconteceu na minha vida, que é a confissão geral. É fantástico. A confissão geral é você pegar desde a sua infância. Tipo, ah, eu roubei uma bala. Aqueles pecados que às vezes a gente não tem consciência. Ah, roubei uma bala na vendinha. Eu, por exemplo, aconteceu um pecado hilário. Quando eu tinha uns quatro anos de tarde, eu nem lembro, enquanto a minha mãe, eu afoguei um papagaio. Eu fui dar banho nele e eu acabei, né? Confessei isso também. E você vai anotando. Eu lembro que deu oito folhas. Depois eu ainda fiz mais duas, né? Porque você tem que puxar na memória. Porque, vamos colocá-la, você viveu namoros avançados, né? Você ficava lá com o rapaz e você deixava o cara passar a mão em você. É pecado. Mas às vezes a gente acha que não é. Porque já ficou lá no passado, eu não dei de vida, mas o demônio não quer saber disso. ele vai te acusar. Porque ele vem, ele é o acusador. A Bíblia nos diz isso. Mas uma vez que você zera com Deus, você confessa, ele não pode te acusar. Aí que está a grande. Mas o porquê que tem muita gente andando encurvada, gente andando chateada, porque não confessa. Né? Santo Agostinho vai falar também, o princípio da nossa purificação é a humilde construção dos nossos pecados. porque eu vou lá e conto os meus pecados todos da minha vida. Talvez você não vá lembrar de alguma. E se você passasse a sua vida limpa, começou uma nova história. Começou um... Inaugurou um novo tempo. Mas para isso eu tenho que estar disposto. Porque vai machucar. Porque eu lembrei da minha história, assim, do eu. Mas foi, assim, algo extremamente libertador. Não me dá vontade de pecar? Tá, normal. Normal, mas é uma força diferente. Eu comparo até a questão da consagração à Nossa Senhora. É algo muito parecido, sabe? É um... Vocês têm que experimentar. Depois eu vou ver se eu posto um vídeo do Padre José Wagner no nosso canal, dele falando desse tema da Eucaristia. Então é imperdível. Eu vou postar esse vídeo. Até segunda-feira, eu acredito que hoje a gente já está no canal. Na segunda ou na terça? Vamos terminar na terça. Eu acho que vai ser bem produtivo. Então a gente precisa de fazer essa confissão no geral. Porque tem coisas que a gente, às vezes, está tentando, até empreender uma caminhada diferente, mas uma vez que eu ainda tenho coisas lá no meu passado, o demônio ainda utiliza isso contra mim. Mesmo aqueles pecados mais tolos e até aqueles pecados que você já confessou, mas que você acha que precisa trazer eles com o maior rigor e detalhe, confessa de novo. Vamos para a Eucaristia. Vou trazer uma passagem de São João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. então aqui está o ápice da nossa fé que é a comunhão, a Eucaristia. Quem come da minha carne e bebe quem come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui está o centro, aqui é o ápice da nossa fé. Por isso que a gente precisa de Eucaristia diariamente. Mesmo você que está achando que está bom. Então, assim, se Deus quiser as coisas vão voltar ao normal. Mas você que tem condições que as missas já estão voltando ao normal, aí vai comunga diariamente porque esse aqui é um alimento assim tremendo. Eu gostaria de trazer algumas passagens do Ricardo quando ele fala só mais uma que está até da Eucaristia da Confissão ele fala vá o confessionário toda semana mesmo que os pecados sejam banais. Então, reafirmando aquilo que o Padre aqui falava. Trazer uma frase aqui da da Beata Alexandrina de Salazar. Ela nos dizia minha filha Deus falou com ela na verdade minha filha minha filha a ti veio o meu amor a ti desci com todo o meu fogo divino meu fogo divino em ti vivo com todo amor porque todo amor por ti sou amado ama-me quando choras quando sorrias ama-me na dor e na alegria ama-me no silêncio ou falando ama-me em tudo dia e noite sobe ao céu em cada momento os teus sofrimentos do teu amor estou no teu coração como um brasil do maior fogo das mais vivas chamas tu me amas amas confia em mim dou-te ânsia de amor faço-te sentir que não me amas para que por ti as almas anseiam amar-me e conheçam que não me amam diz minha filha diz em um queixume de jesus e é muito pequenino número de almas que me amam com amor verdadeiro amor me amam com verdadeiro amor com amor puro e tantas que estão como insetos sem pernas e sem asas e que não voam só rolam e saem do seu lugar assim vivem e assim morrem então assim muitas pessoas morrem sem conhecer o verdadeiro sentido da eucaristia que precisa da morte de um santo de um menino porque o centro da devoção do carro é a eucaristia mas não é só a eucaristia a gente sabe que a eucaristia é o pano de fundo da vida dele mas existe um monte de outras virtudes mas sem a eucaristia não existiria virtude nenhuma é o que ele dizia sobre a questão da conversão a conversão nada mais é do que mover um olhar de baixo para cima basta um simples movimento dos olhos então assim o que Jesus falou com a Beata Alexandrina vai de encontro a isso aí porque tipo assim ela foi pequena diante de Deus ela soube reconhecer que esse mundo não era para ela pensa essa menina ela pulou do quarto do quarto andar de um prédio ela tinha 13 anos ela ficou tetrapleja né e ela viveu grande parte da vida dela somente de eucaristia é um milagre entendeu imagina a pessoa viver só de eucaristia não dá dá sim né porque Jesus provou através da vida dela e o cargo ficava muito encantado ficava muito encantado com a com a história da da Beata Alexandrina tem até uma passagem aqui como é importante a gente fazer essa conexão só um milagre é o que ela falava também deixe-se atrair sempre pela eucaristia pela comunhão de vida de Cristo considerem como o centro cada dia o poder celebrar de modo digno conduzam novamente os homens a esse mistério ajude-me a partir disso a levar a paz de Cristo ao mundo né a história dos dois se entrelaça né porque era ambos jovens né que encontrou em Jesus o centro da vida dele porque aí o cristia é algo tipo assim de mais belo que o Senhor nos mandou e às vezes a gente passa como se fosse uma coisa inanimada né como se fosse algo tipo assim que não fosse tão significante né mas aí o cristia ficou o maior presente que Deus nos deu né é algo muito forte é o tesouro que o Senhor nos deu quando ele foi pro céu poder aquela a cerimônia de lavar pés é muito forte acho que talvez seja uma das mais bonitas o Senhor estava preparando ali os discípulos né e deixou o seu corpo e o seu sangue para que a gente pudesse ser o próprio Cristo porque durante 15 minutos quando a gente recebe a Eucaristia é lógica a permanência não é só 15 minutos mas assim eu falo em espécie e aquilo ali se a gente tiver uma fé verdadeira aquilo ali tem o poder de transformar poderosamente a nossa alma São João São Pedro é um outro santo muito bacana e o pano de fundo da vida dele também é Eucaristia ele nos diz o seguinte seja portanto nosso estudo espiritual a contemplação da Eucaristia procurando nela como proceder em qualquer circunstância da vida hoje porém posso olhar com os pastores para ocitarmos com os reis dos magos sem ter a lástima na minha ausência em Belém e no Calvário então por que aqueles reis magos saíram de grandes porque eles sabiam que tinha Jesus quantas quantas distâncias eu percorri já para receber a Sagrada do Chile às vezes se faz necessário o Carlos até era muito simples os lugares que ele gostava de ir que era Assis era em Milão mas ele sempre estava em busca de Jesus eu já vivi cada situação para viver essa questão da Eucaristia diária já caiu árvore na minha frente é trânsito que fica impedido já aconteceu de tudo mas essa sede de Deus e Deus te recompensa essa bolsa eu não estou falando que você tem na missa todo dia mas talvez pelo menos no domingo vamos começar pelo domingo depois você vai colocando outros dias na semana mas que você é privilégio você vai ver que todo dia você está planejando eu estou planejando a minha missa de amanhã que com certeza é a coisa mais importante já teve até namorada minha que achava ruim que eu falava assim o maior planejamento todo dia da minha vida é a minha maior expectativa é receber Jesus e tem que ser mesmo as outras pessoas tem que vir primeiro vem Jesus segundo vem Jesus terceiro vem Jesus quarto vem Jesus quinto vem Jesus aí depois vem as outras coisas a gente tem que colocar Jesus como prioridade da nossa vida São Pedro Leão Heimar também vai nos dizer cada hoxa consagrada contendo se for a partida de Jesus está todo inteiro sobre cada partida em vez de dividir a fração da hoxa multiplica e somos nós hoje esses convidados a multiplicar essa devoção essa devoção pela Santíssima Eucaristia o Carla Cruz vai nos dizer Jesus Jesus é muito original porque se esconde em cada pedacinho de pão e só Deus poderia fazer uma coisa tão incrível e Deus fez uma coisa tão incrível por amor a mim e a você ele nos traz dois sacramentos dois sacramentos muito importantes que ambos estão ligados um ao outro não tem como você comungar sem você confessar por isso eu trouxe os dois temas de uma vez porque de nada adianta também a alma confessar e não está disposta a mudar de vida não pode ser um desencargo de consciência tem que ser uma metanoia eu decidi o Carla Cruz até fala ainda sobre a Santa Missa acho que muita gente não compreende completamente o valor da Santa Missa pois se soubesse a grande sorte do Senhor nos Deus doando-se como nosso alimento e bebida na hosta de Santa todos iriam diariamente à igreja para participar dos frutos do sacrifício e celebrar e renunciariam muitas coisas superfluas se a gente entendesse realmente o Padre Kip tem uma frase muito interessante nesse sentido se os homens conhecessem o valor da Santa Missa a polícia teria que estar sempre às portas da igreja para manter ordem por causa da grande quantidade de pessoas que existiam Jesus está ali já tem míssil com uma pessoa e essa pessoa era eu só tinha eu na igreja e eu fiquei imaginando a pessoa de Jesus há dois mil anos tentando pelejando converter essa humanidade e as igrejas vazias ele abandonado do sacrado antes foi só o sacrário os confessionários também estão vazios e hoje nós estamos aqui verdadeiramente para buscar esse novo de Deus buscar entender essa vontade de Deus porque Deus tem planos e planos grandiosos para a nossa vida mas tem que ter o nosso sim a gente precisa de entender que eucaristia e confissão são armas espirituais contra a tentação e tem uma palavra de Deus que fala tua palavra é mais penetrante que facto dois está lá em Hebreus toca-nos agora Senhor para que tua palavra possa trazer a vitória sobre qualquer espírito mal que queira nos enganar né e para a palavra de Deus penetrar verdadeiramente eu preciso dessas duas desses dois sacramentos poderosos que é a confissão e eucaristia a gente tem que entender a importância porque a gente só vai a gente só vai conhecer de fato a gente só ama aquilo que a gente conhece se eu não conheço se eu não me aprofundo na na eucaristia eu jamais vou conhecer se eu não me aprofundo que é confissão jamais vou conhecer Jesus eu vou ficar vou passar a minha vida ali na margem no porão da minha existência eu preciso ir de encontro de encontro a esse Jesus eucaristico né trazer mais duas palavras aqui pra vocês entenderem a importância da eucaristia tá no atos apóstolos 2.42 perseveraram ele na doutrina dos apóstolos nas reuniões comuns na fração do pão e nas orações é só assim gente não tem outra metodologia qualquer coisa que falar diferente ah não mas eu ler a bíblia a gente já entendeu o que é importante mas você fala assim só ler a bíblia você não participa da missa você não participa do sacrifício pascal você não tá sendo um cristão verdadeiro Deus criou um dia de domingo o dia do senhor não é dia de você trabalhar é dia de não é dia de churrasco não é dia de macarrão você pode comer uma macarronada mas você tem que ir na missa é o dia do senhor é o dia que o senhor fez para nós porque ali como nos fala a carta de São Paulo aos correntes o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo então é ali que acontece todo o milagre a eucaristia é algo muito profundo por isso que Carmen ficava tão apaixonado com esse mistério porque ali é o nosso ápice ele entendeu entendeu aquilo que João da Cruz nos fala ali ele dava tudo pelo tudo e se transformava só em um e que hoje a gente possa compreender senhor eu peço por cada uma dessas pessoas por cada um desses irmãos que hoje o senhor trouxe para essa live que cada um possa entender de fato qual é o valor da confissão que as pessoas possam entender como o senhor quer agir quer curar quer libertar você meu irmão que tem dificuldade de perdão hoje o senhor está te dando uma ordem perdoa o seu irmão passa essa confusão que está a sua vida essas desuniões essas brigas familiares toda em confissão começa a se libertar mas não só você mas a sua família das garras de satanás o senhor falava a Josué eu e minha casa serviremos ao senhor e o senhor quer sim te levantar porque ele tem promessa com a sua família e hoje ele quer fazer que não só você mas todas aquelas pessoas que você gosta que elas também sejam atingidas por esse sangue por essa água que vem para nos purificar que vem para nos lavar que vem para nos alimentar através do corpo santo de Jesus e que pessoas que tenham dificuldade de perdão talvez estão tendo problemas patológicos isso mesmo a origem da sua doença talvez até de um câncer é porque você não perdoou você tem acumulado raiva sobre raiva você pode estar até perguntando agora como é que esse rapaz sabe da minha vida existe na igreja um dom de ciência e sabedoria que o senhor pode revelar a qualquer pessoa claro que ele escolha os dons de Deus são irrevogáveis e o senhor hoje ele me mostra pessoas com muita dificuldade de perdão pessoas que vem gestando incompreensões terríveis na sua alma e hoje o senhor sim ele te convida a dar o primeiro passo de ir ao encontro do seu irmão não seja orgulhoso orgulhoso foi satanás e por causa de orgulho ele foi despejado do céu e hoje ele está aqui nos atormentando mas por orgulho por não ser humilde e o princípio o principal da confissão e para me receber Jesus na Eucaristia é a humildade e hoje eu quero pedir senhor a cada um desses meus irmãos das mais variadas nacionalidades das mais variadas dos mais variados lugares o senhor conheça o coração de cada um senhor eu não conheço mas sei que o senhor sabe que a sua graça opera em cada pessoa de forma extraordinária pessoas que estão sentindo um chamado maior para a Eucaristia que o senhor possa derramar todos os tipos de graças para esses irmãos aquela graça que eles estão pede meu irmão fecha seus olhos nesse momento e pede aquela graça que você talvez tenha tentado de tudo mas você não tenha falado com Deus diretamente hoje eu coloco a sua disposição esse menino esse nosso irmão venerado Carla que está diante de Deus diante dos anjos a levar esse pedido mas peça uma coisa que não seja pecado porque não adianta você pedir Deus para desmanchar o casamento de outra pessoa que não vai pedir ele não vai te dar essa graça isso não é nem graça é destruição que possamos liberar a nossa oração na linguagem dos anjos o senhor você que não sabe rezar em línguas não tem problema a graça do senhor operará em seu favor e se você tem o dom quer receber esse dom de rezar em línguas você vai até testemunho disso aqui na nossa missão peça ao senhor nesse momento tchau E o Senhor me mostrava muitas pessoas que estão estão como se fossem presas nas garras do inimigo. Porque não confessaram seus pecados pessoas que estão comungando, mas essa comunhão já não faz efeito há muito tempo. E o Senhor hoje te convida a um arrependimento verdadeiro. Vai te doer, meu irmão. Vai te doer. Mas você precisa dar esse passo rumo à sua libertação. Você já tem tentado, o Senhor vai me mostrando como se fosse um fundo do poço mesmo, sabe? Ele vai me mostrando uma água represada e essa água represada está para entornar. Mas o próprio Senhor hoje toma conta desse cano. Pessoas que foram fortemente impactadas. Talvez você não tenha sentido até hoje um impacto tão forte, um chamado tão forte para você viver os sacramentos de Deus da maneira correta. Hoje o Senhor está te chamando de uma maneira especial. E hoje você sente Deus de uma maneira que talvez você nunca tenha sentido na sua vida. Hoje o Senhor vem em seu socorro. E o Senhor sabe que a luta que você está passando não é uma luta fácil. É uma luta que o demônio está querendo te matar. Ele, na verdade, quer sempre me matar, quer sempre nos matar e me matar também. Mas esse duelo que o Senhor me revelava é um duelo muito injusto. O demônio está travando contra determinada pessoa. e são várias, não tem um nome específico, mas o Senhor me dá claramente uma imagem de um cano subterrâneo muito fundo e esse cano já está entupido prestes a explodir. E o Senhor com seus anjos hoje chega para limpar esse cano. O cano hoje é a sua vida, meu irmão. A sua vida que o Senhor quer desentupir, quer tirar toda a sujeira do pecado. Mas para isso ele precisa da sua colaboração. Ele precisa que, de fato, você vai com toda a humildade do mundo diante de um sacerdote. O Senhor vai te guiar qual é a sereia, será esse sacerdote. Você vai derramar toda a sua alma diante de Deus. Derramar todo o seu pecado, todo o lodo, todo o charco, toda a sujeira que está na sua alma. E depois você vai se aproximar da comunhão em estado de graça como você nunca fez, nunca você recebeu Jesus antes. Aí você vai se entender quais são os efeitos. A Eucaristia com pecado não funciona, mas a Eucaristia em estado de graça ela é tremenda na nossa vida. Nosso irmão aqui colocou que está com muito inscrito. Nós vamos rezar uma ave marina e senão nós vamos entregar todas essas causas. Mas eu sinto que hoje muitas pessoas, se você teve um testemunho forte com relação à Eucaristia, pode colocar aqui nos comentários, mas pode mandar, tem muita gente conversando com a gente no direct. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês acharem até idiota, pergunta para a gente. A gente não sabe tudo não, mas a gente corre atrás das informações. Então, vamos crescer na fé juntos, não tem ninguém que sabe mais. Eu sei pouco, Deus preencheu com o seu, retirou a minha miséria e preencheu com o seu amor. Toda vez que a gente é obediente, o Senhor tira ele tira a nossa fraqueza e coloca a sua força. Quem fala isso é Santo Faustino. E hoje, esse poder verdadeiro da graça de Deus muitas pessoas puderam sentir. O rema da vida do Carlos era confissão e Eucaristia. Que esse também possa ser o rema, o leme da sua vida. O rema e o leme. Confissão e Eucaristia. Se você não vai conseguir confessar toda semana, pelo menos uma vez, uma vez, eu convido a vocês a viverem a promessa de Nossa Senhora nos cinco primeiros sábados, de reparação aos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Ela fez esse pedido pessoalmente e a gente vive algo tremendo no primeiro sábado, que é a gente reza, a gente confessa, reza o terço, faz 15 minutos de desagravo dentro dos mistérios do Rosário sobre os pecados praticados contra o Imaculado Coração de Maria e comungamos. É uma comunhão extremamente está de graça e é uma devoção, é muita promessa que cerca ela. Que vocês procurem saber, pode ser aí, a questão do comungar, do você confessar pelo menos uma vez ao mês. Se eu for dar meu exemplo, eu falarei para vocês confessarem semanalmente. E se você pecar mais de uma vez na semana, confessa duas vezes. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai ter oportunidade de confessar e se você morrer em estado de pecado mortal. Que garantia que você tem que você vai para o céu? Então, a gente precisa estar em profundo contato com Deus. E são vários pilares. Eu até falei com vocês aqui. Quando eu confesso, eu reativo o meu batismo. Porque quando eu estou em estado de pecado mortal, eu estou sujando o meu batismo. O batismo ele vem para limpar. A partir do momento que eu me batizei, eu batizei quando a gente é mais novo, quando a gente o evangelho partiza a qualquer momento, depois a gente confirma que quer viver as promessas do Espírito Santo com a crisma, mas a confissão toda vez que você confessa é como um energético. Vocês já tomaram Red Bull para ficar acordado. Ela é o energético da alma. Você, opa, reativou. Rei, profeta, sacerdote. Mas as nossas promessas de batismo estão de pé. Porque tem um lodo ali que suja ela, que impede eu de viver. Por isso que você vê muita gente que está desanimado, depois que eu comecei essa caminhada. A única coisa que eu não tenho é tempo para jogar fora. Porque, como nos disse no Zé Maria Escrivá, se nos negócios dos homens tempo é dinheiro, nos negócios de Deus tempo é alma. Tem vezes que o meu celular é igual polícia, telefone, você até passou uma sirena do carro de polícia, fez barulho aí. mas o nosso às vezes o meu WhatsApp é igual ele é igual o telefone da polícia, a gente chama toda hora pedindo aí quantas pessoas que estão morrendo porque a gente não vai de encontro a miséria do outro, uma palavra, né? Então, assim, hoje Deus falou profundamente. Esses são os nossos dois pilares que ativam o terceiro, que às vezes a gente esquece que a gente é batizado. A gente lembra a data de aniversário nossa, mas vocês não lembram a data do batismo de vocês. E o batismo, nossos irmãos lá de Portugal, salve Maria, e a gente está falando aqui do primeiro sábado, olha que providência. É promessa, hein? Nossa Senhora de Fátima que pediu os primeiros sábados. Então, assim, devoções que muitas das vezes o demônio tentou buscar, porque ele sabe que existem muitas promessas, né? E que a gente possa viver de fato, né? Eu acho que hoje, né? Deus falou muito e eu acredito que o Carla Couto está muito feliz, porque eram dois pilares, eram vários, na verdade, mas dois pilares para que a gente vivesse de fato o nosso cristianismo, que é eu, 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 se vocês começarem a profissão semanal e o caixi diária, né? Infierno, eles vão ter trabalho, porque o Senhor, ele vai derramar profundas graças. Vamos rezar uma ave maria que vai encerrar, nossa irmã já está indo embora, a Eva Nilda, obrigado aí pela presença de todos, né? Foi muito bom cada pessoa que esteve aqui, Natália, Cláudia, Conceição, Eva Nilda, Luana, Cátia, Letícia, Margarete, fora outras pessoas que passaram, e outras pessoas que virão, verão a nossa pregação pelo YouTube, e eu já te convido a assinar, e se inscrever lá no YouTube, Carla Cout, Legião Acoutes, né? E vamos ajudar a disseminar, manda esse vídeo para outras pessoas, né? dá o seu sininho lá no nosso YouTube, e quem sabe daqui uns dias a gente tenha mil pessoas e a gente possa estar fazendo uma live pelo YouTube, amém? Ajude a disseminar, mande o nosso Instagram para outras pessoas, né? Tem irmãos que precisam te conhecer, muitas conversões se darão pela santidade do Carla Cout. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa irmã falou o quê? Vai ficar gravada a live, vai estar lá no nosso YouTube, vai ficar gravado no Revigorados, porque a gente está sem poder postar algumas coisas até o dia 2 do YouTube. Nossa Senhora vai vir para varrer isso, vai dar tudo certo. louvado e adorado, louvado e adorado, seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido a vocês também a seguir o Revigorados pelo Espírito, com a nossa página parceira, tem muito conteúdo legal também. Tamo junto até o céu. Salve Maria e venerável Carla Coutts, rogai por nós.